Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, vamos chegar aqui na Autobel agora, estamos com o nosso Fusca TS manual mais raro do Brasil E vamos pegar a nossa Amarok, mas a gente tem dois testes, a gente tem um teste para fazer aqui na verdade Tá, nós vamos pegar a Amarok, vamos mostrar para vocês como é que ficou a Amarok Vai, o que está acontecendo? Enfim, a gente vai mostrar uma Amarok como é que vai ficar e nós vamos fazer um teste com o painel do Fusca Olá meu amigo, tudo bem? Eu vim lá falar com o Ricardo Película para buscar a minha caminhonete que está lá E também para fazer um teste nesse carro aqui com a Película, para avisar se vai dar certo Sei, muito obrigado E aí nós vamos fazer o teste, porque eu quero ver o que acontece se a gente colocar nesse painel PPF fosco ou aquele PPF fumê Vamos pedir para ele colocar uma tarjeta em cima, porque esse painel já tem uma textura meio que de fibra de carbono Vamos ver como é que fica, se ficar bom, porque eu queria mexer nesse painel, eu não queria deixar original esse tabelier No português de português, eles falam tabelier Você vai dar o seu toque Olha a Amarok Olha a M2 aí Caralho Cara, ficou imaculada, hein Ah, e mais uma coisa, chegou o start-top do Fusca para a gente pegar aí no setor de peças Acabou com o botão duro Aham Mandaram o grau, né pô Fala, meu amigo, como é que você tá? Porque eu tô com a famosa? Ó, nem me falei nada aqui no setor de peças Eu tenho um conjunto só justamente, show Eu quero, eu quero primeiro... Tudo bom? Nós vamos primeiro mostrar a Amarok pro pessoal Cara, parece que fizeram o quilômetro de novo, já já nós vamos mostrar Mas eu queria fazer um teste com o painel do Fusca Legal O painel do Fusca, ele é isso aqui, meio que quer imitar uma fibra de carbono, mas não é Você entendeu? Eu queria fazer um teste, porque eu queria, na verdade eu queria ter pintado esse painel Correto Mas aí o povo falou, é, não sei o que, o povo gostou do painel assim Só que todos os Fuscas são assim Entendi O que eu queria fazer? Eu queria que você pegasse um pedacinho pequeno de PPF fosco Legal Pra gente ver o que que acontece E aquele PPF fumê que você tem, você tem dois tons, né? Tem dois tons Colocar um do lado do outro, eu tô filmando, vamos ver o que a galera fala? Dá Você acha que dá pra envelopar isso aí? Dá, né? Arrancar, pedir pro Moretti dar um polimento E aí trazer pra você fazer a instalação O que acontece? Falando tecnicamente das peças, né? O encaixe, todos os encaixes são muito justos, tá vendo? Sim Então assim, pra gente fazer um acabamento fino no PPF, seria dobrando ele pra dentro Sim Aí vai dar, vai ficar muito apertado as peças, pode ser que não ajuste legal o PPF Pode acontecer, tá vendo? É tudo muito justo, ó Então eu vou acrescentar uma camada aqui de 150 a 180 micras, beleza Então pode ser que não ajuste legal na entrada das peças O mais correto seria fazer o que? Cortar rente, mas aí vai ficar aparecendo os acabamentos Talvez não fique tão legal Entendi Assim, a gente tem que fazer um teste pra ver a real mesmo Não, é, a gente tá falando com um profissional, aqui não é um aventureiro, né? Aqui a gente tá falando com um profissional que trabalha em uma autorizada Volkswagen Então realmente é válido tudo isso que ele tá falando Então realmente, nós estamos aqui pra fazer testes, vamos ver se ficar... Se der certo, dá pra gente fazer, gente Mas acho que dá pra gente dar um pontapé inicial, pelo menos, pra ver se fica legal Dá sim, com certeza A gente pode colocar ali no porta-luvas, ali em algum lugar, só pra gente ter uma ideia Eu pego bochinas, lá a gente vai esquecer sim, com certeza Vou pegar lá então, pode ser? Beleza Enquanto isso, vamos ver a Maroc como é que ficou, porque eu não vi Bom, galera, o que foi feito aqui na Maroc, né? Trocou PP... Trocou da onde? Vamos, depois a gente pega logo agora Trocamos o PPF total do para-choque, tá? Total Total do para-choque Fizemos algumas correções também necessárias, antes da aplicação Sim Trocamos os PPFs das polenas, por quê? Automaticamente já tomou pedrada também, tava feio, tá? Sim, como? Clearplex Tava danificado, devido a quantidade de viagem já pedrada que você tomou Uhum Nós trocamos ele por completo Uhum O resultado é isso aqui, ó Para-brisa é novo novamente Meu Deus, olha o brilho, cara Novo novamente E trocou também todo o seu filme térmico Todo filme Porque eu reclamei que tava arranhado Isso Você vai notar um pouquinho de informação de bolha de água que é normal Ele tá secando ainda, né? Porque é uma película grossa Sim Mas a transparência Mas o nosso clima não tá ajudando agora É, são dois dias já de tempo ruim, então não ficou legal de secar Uhum E assim, extremamente cristalino, tá? De dentro pra fora, de fora pra dentro, acabamento também Uhum A gente colocou um serinho dessa vez Ah, que show, cara! Beleza Por informação, realmente é 70% essa película que tá instalada Uhum E de dentro pra fora, 100% cristalino 100% cristalino Como se não tivesse película Cara, eu vou falar uma coisa pra você Ela tá tão imaculada Que eu até queria ver se eu não posso levar ela embora outro dia Eu até acerto com você hoje, tudo certinho Mas eu queria ver se não dá pra... Vamos ver se amanhã, na hora que tiver um... Porque ela tá... Tá zero Tá zero, tô até com dó tirado daqui agora, depois de ver isso Pode levar ela até na segunda, assim Provavelmente guarda ela ali dentro do estúdio E fica guardadinha, bonitinho, tá? Beleza Ali atrás também trocou, né? Eu faço isso também aqui Foi isso, né? Enfim Puta, agora a aguja é sexta, né cara? Se for só na segunda Mas amanhã abre, né? Não, você me fala e eu venho abrir pra você Tranquilo Não, mas você pode deixar ela pra fora, qualquer coisa Não precisa guardar Guardar dentro do estúdio, não? Tranquilo Qualquer coisa Porque se o tempo estiver bom amanhã A gente pega ela aqui Show Aí não sei como é que fica na portaria depois Deixa eu avisado certinho Maravilha Tá Puta, ficou show Trocou o PPF certinho Puta, legal, hein? Show, tá zero, galera Vou até com dó Porque tá chovendo agora As ruas tá molhadas Vai chegar lá em casa Vai chegar suja lá em casa Tá suja Vai chegar suja A fitinha que você pediu pra trocar Só de acertar já o valor E galera, ele vai pegar as etiquetinhas E a gente já volta pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar no M2 Cara Alguém comprou Galera Agora ele vai colocar na frente de vocês aqui Três modelos de PPF Três modelos Três modelos Três modelos Três modelos de PPF Vou começar pelo fumezinho aqui Esse primeiro modelo é qual? Esse aqui é o fumeiro Ó, deu uma escurecida Ó, deu uma escurecida Legal, hein, cara? Fica legal esse modelo também Legal também Uma escurecida Mantém o padrão original E dá uma escurecidinha de leve, ó Fica diferente dos iguais E aumentou o brilho E aumenta o brilho da pele Nossa, Ricardo Você vai ter que dar um jeito de pôr isso Meu Deus do céu Unir demais Esse é qual? Esse é o fosco Esse é o fosco Tá? Vai quebrar totalmente o brilho Vai dar um brilho Tipo assim Vai ficar acetinado Nossa! Ficou parecendo um aço escovado Que legal Meu Deus Ficou parecendo um aço escovado Ficou muito lindo Ficou muito lindo E ficou brilhante Que é o gloss normal Deixa eu só abrir a ponta dele aqui E esse é qual? Esse é o gloss Que é o que a gente aplicou no para-shop da Amarol Da Amarol Olha que ele também Ele aumenta o brilho Mesmo ele transparente Ele aumenta o brilho do painel Cara Nossa! Deixa eu tirar uma foto E fazer uma votação no Instagram depois Acho que é a vantagem Aliás, eu vou fazer um vídeo Galera, o que vocês acham da gente personalizar o painel? Esse aqui é um PPF normal Olha como ele aumenta o brilho com relação ao painel original PPF fosco Fica parecendo um aço escovado Ou um PPF fumê Dá uma quebrada Deixa mais escurecido o painel original do Fusco Tem essas três opções Protege o painel Dá uma personalizada no painel Olha só que legal Qual desses vocês preferem? Eu pessoalmente gostei mais do Fusco Aparecendo um aço escovado Achei sensacional Cara! Eu pessoalmente, meu gosto pessoal Eu preferi o Fusco Porque ficou parecendo Eu nunca imaginei que ele ia ficar parecendo Mas quando bate a luz ele fica parecendo um aço escovado Com fibra de carbono Fica acetinado E você, o câmera, o Leozinho Eu preferi o do meio também Você preferi o do meio E você, de todos? O Fusco O Fusco também, né? O Fusco também Eu acho que vai ser unânime, Nanos Será que a gente vai conseguir fazer um acabamento nisso aí? Vai ter que testar, né? Ficar, toca Vai ter que testar, cara Mas olha Dá vontade de testar, hein? É você que manda É você que manda Quando que você tem disponibilidade pra fazer isso? A gente consegue mexer nele semana que vem Semana que vem? Semana que vem Vamos agendar, então Tá Já deixamos o jeito Semana que vem a gente vai deixar Eu vou fazer a votação no Instagram Mas assim, ó Aqui, unanimidade Vamos pegar o inscrito que tá lá Vem cá Tem um inscrito aqui Pode vir aqui Tem um inscrito aqui que tá um taos aqui PPF tradicional, fosco ou fumê? Pra revestir o painel Fosco Mil vezes fosco Por que mil vezes fosco? O fosco, ó Ele escutou nós falando fosco Ele quis falar também ou não? Não Não Você tem que bater a luz, pô Não, mostra aí, Leozinho Ó É o que o Rasuque falou, cara Quando você bate Ele fica parecendo um ascovado Ele dá uma perspectiva diferente E fica diferente Nunca vi um fosco assim Eu, pelo menos, nunca vi Se alguém fez um fico Falando a verdade, vai Dá dó de você pegar e mudar a cor do painel Sim Mantenha a originalidade do painel Mantenha e coloca o fosco Mantenha e coloca o fosco E fica diferente dos iguais Fica bem mais bem Ricardo, quando eu posso trazer o fosco? Fica pra pôr o fosco Todo ano eu vou fazer a votação Mas eu acho que vai ser Eu acho que tá caminhando pro fosco Quarta-feira Quarta-feira de semana que vem? Leozinho, quarta-feira de semana que vem Põe na agenda Fechou Top Então é isso aí, galera Basicamente é isso Vim pegar a Maroc aqui Com o PPF que ficou top E já deixamos agendado que a gente vai fazer isso aqui também Acho que vai ficar legal, hein? Vai ficar top Vai ficar legal Agora eu queria fazer um outro teste Tem como tirar o PPF daqui e pôr na porta Pra gente ver se aumenta o brilho da porta? Tem sim Vamos ver como é que fica Às vezes vale até Me falaram Dudu, põe PPF nos Black Pianos da porta Porque o cinto volta, bate, risca Vai proteger aí, ó Então E como acabou de pintar esses Black Pianos são zero Que acabou de fazer a pintura Vamos ver como é que vai ficar Se aumentar o brilho Doutor Jango vai aumentar o brilho da porta, velho Aumenta em torno de 30% o brilho Mas de toda a superfície ele aumenta um pouco Claro que aqui ele tá um pouco esbranquiçado por conta da umidade, tá? Ah, dá pra ver Dá pra ver sem contar que protege Esbranquiçado aqui não, porque ele tá um... Aham Depois que ele seca ele cristaliza É um teste esse fazer Dá pra pôr, você acha que dá pra pôr um PPF nessa parte assim? Não precisa ser perfeito, entendeu? Dá pra recortar aqui certinho, não precisa entrar pra dentro Não precisa fazer essa parte que eu não pego Porque o cinto volta, bate aqui Dá sim E aqui eu mandei fazer a pintura, fez lá na WR a pintura Dá sim Tava bem riscado, eu mandei fazer Com certeza, dá sim Então é isso que nós vamos fazer galera Vamos pôr um PPF nos Black Piano Pra proteger E vamos fazer ali no painel Vai ficar top Beleza? Então é isso aí galera Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza galera? Falou pra vocês! Tchau Tchau